Enfrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje não quero você Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar E coração vai magoar Só na capela? Só na capela, vai, eu te ajudo Não adianta chorar, fica nessa solidão Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir Que o tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma 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 Obrigado.